Tu falou pro haluca que eu sei que o Digo ia fazer um viki Tu foi falar pro Digo e meteu o nome do Senso no meio Não fui eu que falei isso, foi a menina que falou, sei lá quem falou Peraí, 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 peraí Deixa eu falar, deixa eu falar Cala a boca tu, p*** Que nome é essa? Cala a p*** da boca tu Para de baixaria pro meu lado, p*** Tá de sacanagem, c*** Baixaria não tá falando com quem? Já tô estalando contigo nessa p*** Cala a boca, deixa eu falar Olha só assim Tu falou pro Haluca Tu falou pro Haluca Tu falou pro Haluca Que o Digo queria fazer vídeo Que o Digo queria fazer vídeo Sobre ele